Um sopro de vida silvestre. Parque Nacional Weikambas, Lampung, na Indonésia. Os funcionários do parque comemoram o nascimento deste raro filhote de rinoceronte de Sumatra. O bebê, ameaçado de extinção, é considerado o menor e mais peludo das quatro espécies de rinocerontes do mundo. A mãe, Ratu, de 23 anos, nativa da região, e o pai, Andalas, de 22 anos, trazido de um zoológico norte-americano, vivem juntos no parque. No mundo todo, restam menos de 100 rinocerontes de Sumatra, incluindo a recém-nascida. A filhote é um sinal de esperança em um mundo à beira da sexta extinção de espécies. O Repórter Eco está no ar, com muito assunto interessante, em busca de um mundo em equilíbrio com todas as formas de vida. Você é o nosso convidado especial. Veja as reportagens de destaque do programa de hoje. Pesquisa feita por uma rede de ONGs revela que 30% dos jovens consultados não sabem em qual dos seis biomas brasileiros vivem. Conheça também a escola indígena Achaninka, no Acre, um espaço de aprendizado e preservação da cultura do povo da floresta. E cientistas encontram um novo ecossistema marinho, considerado um oásis de biodiversidade no sul do Atlântico. Uma pesquisa feita por rede de ONGs relaciona a juventude, mudanças climáticas e meio ambiente. O estudo revela um dado preocupante. Muitos jovens da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Pampa não sabem em qual bioma vivem. No nome, o pernambucano Mataus Torres, 28 anos, traz a homenagem do pai a um jogador alemão. Formado em relações internacionais em Caruaru, mudou para a capital paulista há cinco anos, depois de ter atuado como voluntário na Engajamundo, organização que une a juventude em torno de soluções ambientais e sociais. O jovem de 28 anos cresceu em contato com a natureza, em Belo Jardim. Eu sou da Caatinga. Então, a Caatinga, inclusive, é um dos biomas que é unicamente brasileiro. Não existe em nenhum lugar do mundo. Então, acho que isso também era muito rico, de ver a transformação que existia nesse bioma nas épocas de chuva e nas épocas de seca. Na época de seca era tudo cinza, meio sem vida ali, mas quando chovia um pouquinho, tudo ficava verde e tudo brotava. Mataus é secretário executivo do Em Movimento, uma aliança de organizações que trabalham com jovens criada há dez anos. Em parceria com a Rede de Conhecimento Social, Engajamundo, Instituto AICA e a Rede Uma Consertação pela Amazônia, realizou a inédita pesquisa Juma, Juventudes, Meio Ambiente e Mudança Climática. Eles ouviram mais de 5 mil jovens entre 15 e 29 anos que habitam os seis biomas brasileiros, Caatinga, Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, Cerrado e Pampa. Mais de 30% dos jovens brasileiros não sabem em que bioma vivem, então isso para a gente é um dado super alarmante porque nos traz uma perspectiva de desconexão dessa juventude sobre o território. Quando a gente pergunta quais são os temas e o que é que vem à cabeça dessas juventudes prioritariamente sobre o tema de mudança climática, tem duas coisas prioritárias. A primeira é o aumento da temperatura da terra, é a associação com o derretimento das geleiras. Mas um recorte da pesquisa indica que jovens que vivem nas áreas periféricas e nos territórios indígenas e quilombolas estão mais conscientes. Sete em cada dez jovens diz que o meio ambiente está, de fato, relacionado com o seu dia a dia, com a região onde você mora. E isso é um dado sobre jovens periféricos e que vivem em comunidades ou favelas. A pesquisa traz resultados positivos. Oito em cada dez jovens consideram que as reservas ambientais ajudam a diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Mais de 60% consideram que é importante investir em energias limpas e renováveis. 35% também defendem os investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia. E os jovens afirmam votar em políticos que estão comprometidos com as causas ambientais. A gente precisa parar de discutir isso como um problema que vai chegar para entender que é um problema do agora. Que a gente precisa começar, de fato, construir soluções e políticas públicas que consigam atender a solução desses problemas. A pesquisa gerou um documento com recomendações. O foco é a educação ambiental nas escolas e envolvendo organizações da sociedade civil. É sugerida a criação de um Conselho de Juventude sobre Mudanças Climáticas junto ao governo federal. E eles pedem investimentos em políticas de adaptação e mitigação dos efeitos delas. A gente não pode falar sobre mudança climática sem levar em consideração a cosmovisão dos povos indígenas que a gente tem no Brasil. Ali também a gente entende que estão as soluções para as problemáticas socioambientais. Para a juventude ouvida na pesquisa, agir é urgente. Eu acho que a gente, tendo acesso aos exemplos de boas práticas e de bons exemplos de juventude se engajando nos processos, de lutando por um mundo melhor, isso também fica equilibrado com um coração cheio de esperança. Vamos às principais notícias socioambientais do Brasil e do mundo. A Terra tem o mês de setembro mais quente, já registrado na história, com quase um grau acima da média para o mês. A informação é do Observatório Europeu Copérnicos. A temperatura global de janeiro a setembro de 2023 já está a 1,4 graus Celsius superior à média da era pré-industrial, dos anos 1850 a 1900. A crise climática e a degradação ambiental causadas pela ação humana ameaçam de extinção 41% das cerca de 8 mil espécies de anfíbios conhecidas no mundo. A avaliação é da União Internacional para a Conservação da Natureza. No Brasil, oito estados do norte e do nordeste batem recorde de seca nos últimos 40 anos. A falta de chuva atinge principalmente o Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia e Sergipe. Os dados são do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Semadem, ligado ao governo federal. A seca severa na floresta amazônica compromete a navegação nos rios, causa a morte dos peixes e isola comunidades locais. Mais de 500 mil pessoas devem ser atingidas pela situação dramática que vai permanecer até janeiro de 2024. Consequência de anos seguidos de desmatamentos sem controle. E da crise climática, intensificada pelo fenômeno El Ninho. O ICMB, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, investiga a morte de mais de 120 botos em rios do estado do Amazonas. A seca extrema e a temperatura da água acima dos 40 graus Celsius podem ter causado a morte dos mamíferos aquáticos. O maior festival de cinema científico do mundo, o Science Film Festival, acontece no Brasil, online ou presencial em São Paulo, de 10 de outubro a 20 de dezembro. O evento é uma parceria entre o GED Institute e o Mídia Ativa. Serão exibidos 48 filmes de 21 países com o objetivo de reforçar a proteção dos ecossistemas. Mais informações pelo site conquids.com.br A Hilton Krenak é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras. Aos 70 anos é o primeiro indígena a ser eleito para uma cadeira na ABL. Defensor dos Povos Originários, Krenak é autor de livros de sucesso, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que nos fazem refletir sobre nosso modo de vida. Daqui a pouco, aqui no Repórter Eco, a educação de crianças indígenas. A Escola Axaninca, no Acre, é um espaço de aprendizado e preservação do povo da floresta. A Escola Axaninca, no Acre, é um espaço de aprendizado e preservação do povo da floresta. O aprendizado das crianças na Escola Indígena do Povo Axaninca, no Acre. Veja na reportagem de Laís Duarte, produzida em parceria com o Amazon Rainforest Journalist Fund e com o Pulitzer Center. A intenção de fazer melhor o destino de cada criança, move o barco. As águas do rio Amônia, no oeste do Acre, transportam o futuro do povo Axaninca. Já bem cedo, o barco escola estaciona nas margens para receber os estudantes. O uniforme é o tradicional kitarentse, ou kushma. Nas mãos trazem os cadernos, nos pés descalços, os passos de quem tem pressa de aprender. A natureza emoldura o cenário. Estamos na terra indígena Campa do rio Amônia, quase na fronteira com o Peru. É dia de aula. Na Escola da Aldeia Piúcha, concentração. As crianças são protagonistas do próprio aprendizado. E só falam o idioma Axaninca até o terceiro ano, porque os professores sabem que elas aprendem melhor se for na língua falada em casa. Depois, o ensino é bilingue. A matemática Axaninca soma o conteúdo do currículo oficial ao projeto pedagógico de uma comunidade inteira. Nós decidimos aqui, nós próprios da comunidade, liderança e os mais antigos, fazer a formação dos professores. Quais são as prioridades e como que a gente vai avançar? É na música? É nos plantios? É na medicina? Os pais vêm visitar e também contribuem na formação dos alunos. Os mais velhos são vistos como bibliotecas da aldeia. Quem viveu mais, traduz a floresta para quem dá ainda os primeiros passos. Por acreditar nas sementes da educação, a Escola Axaninca foi fundada há 31 anos do outro lado da terra indígena. Mas para evitar as constantes invasões de madeireiros, a aldeia foi transferida para cá e a escola veio junto. Assim como a certeza de que as lições muitas vezes são aprendidas fora da sala de aula. A merenda é colhida na hora, fresquinha. Também é parte das lições aprender cedo como fazer as flechas, como plantar floresta. Sempre a gente pensou, nossa educação, sempre a gente pensou de o futuro da criança para segurar a nossa organização, para segurar o povo, para ter mais conhecimento, seja estratégico para o povo, para segurar o território, para segurar a cultura e para trazer o benefício que seja transformar o nosso projeto de nossa realidade. E pensar que tudo começou em um pequeno espaço. Isaac Bianco foi o primeiro professor. A cultura do povo Axaninca tem uma relação muito forte com a natureza, com o que você está convivendo no dia a dia, com a alimentação, com as vestimentas, com as artes, com a cultura, com a música, a linguagem. Então eu acho que a partir de uma política muito forte, você consegue permanecer e fortalecer. Quando a aula acaba, é hora de correr para ser criança. Ver de perto o jacaminho de costas brancas a correr no quintal. Nenhuma vontade infantil é negligenciada. Eu me sinto muito feliz. Mas por que, Francisco? Porque aqui eu tenho meus amigos e aqui eu tenho mais liberdade. Com 10 anos, os indígenas já passam a dormir sozinhos em uma casa separada, ao lado da morada dos pais. Esforço para manter de pé a tradição da arquitetura axaninca. Cada casa é erguida em mutirão com a mesma técnica secular que herdaram dos antepassados. A madeira cria a estrutura. A palha trançada garante proteção. Sem paredes, altas e abertas para o mundo. É que para esses indígenas, o que importa mesmo nunca está dentro de casa e sim do lado de fora. A gente faz tudo para não ter um monte de coisa. Para não ter dificuldade de viajar, de andar e nem de deixar a casa para trás. A gente tem a casa nossa, é o nosso território. Cada casa que você faz, você está passando para o seu filho uma técnica, um aprendizado. Então isso é uma maneira de ensinar os filhos. Cada filho já começa a fazer suas casinhas desde cedo. Para o povo axaninca, semear a Amazônia é como ter a casa em permanente construção. É alimentar uma cultura que se funde com a natureza, como as águas do amônia, ao banhar a floresta. A gente trabalhar dentro do projeto de vida da comunidade. Esse aqui é o futuro dos jovens. A nossa resistência, assim, como axaninca, é muito forte. Eu acho que a gente sempre fala assim, enquanto existe uma família ou uma pessoa axaninca, nós vamos ainda lutar para continuar. A seguir, aqui no Repórter Eco, um oásis no Oceano Atlântico. Cientistas brasileiros descobriram um novo ecossistema marinho na costa do Espírito Santo, que abriga uma rica diversidade de espécies em recifes de corais. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície terrestre, mas são praticamente desconhecidos pela ciência. Em um mapeamento inédito, pesquisadores brasileiros encontraram um novo ecossistema marinho, um oásis de biodiversidade no sul do Atlântico, perto da costa do Espírito Santo. Montanhas submersas que abrigam uma enorme diversidade de formas de vida. Lar de espécies que só existem aqui. Um verdadeiro oásis no sul do Oceano Atlântico. Pesquisadores brasileiros, em parceria com a Academia de Ciências da Califórnia e apoio da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, realizaram um mapeamento inédito sobre a biodiversidade da cadeia Vitória Trindade, a cerca de 1.200 quilômetros da costa do Estado do Espírito Santo. Eles descobriram um novo ecossistema. E a gente olhava o mapa, apontava aquela cadeia de montes submarinos, e nós ficávamos nos perguntando se aquela cadeia estava influenciando na colonização das espécies, que as espécies estavam usando a cadeia Vitória Trindade como trampolins até chegar na Ilha da Trindade, ou se aquilo, na verdade, era um filtro. Existia algum tipo de filtro que não permitia que todas as espécies chegassem até lá. E com isso, muitas populações estavam evoluindo ali em isolamento. As estruturas encontradas pelos pesquisadores foram batizadas de colinas coralinas, por causa do formato de montes submarinos com mais de 60 metros de altura e cúmia 17 metros de profundidade. São constituídos principalmente por extensos recifes de coral e algas calcárias denominadas coralinas. O local é fundamental para a manutenção da vida marinha em toda a região e assegurar os recursos pesqueiros. O fundo oceânico é composto principalmente coberto por sedimento, ou seja, por areia. Então, quando temos recife de coral, colinas coralinas, esses ambientes é como se fosse um oásis no meio do deserto. Então, as espécies, diversas espécies moram lá, outras que estão viajando, estão de passagem, usam o ambiente para se alimentar, para se reproduzir, para descansar. E é super interessante pensar que 1% do fundo é coberto por ambientes recifais e 25% de todas as espécies marinhas fazem uso desse ambiente. Então, só para a gente ver quão grande é a sua importância. Para investigar as características desse ecossistema único, foi preciso passar por um treinamento específico em mergulho de grandes profundidades, ou mergulho técnico, com equipamentos modernos ainda pouco utilizados no Brasil. Permite a gente estar indo um pouco mais profundo, ficar mais tempo debaixo d'água, realizar procedimentos que nós chamamos de procedimentos de descompressão, e que isso permitiu a gente estar, então, encontrando, explorando e encontrando esses ambientes na cadeia Vitória do Trindade. Os oceanos são considerados um gigantesco laboratório vivo, mas ainda permanecem um mistério. Os ecossistemas marinhos abrigam a maior biodiversidade do planeta. Ainda assim, de acordo com a Organização das Nações Unidas, 80% do fundo do mar são desconhecidos pela ciência. A vasta extensão e as profundidades, que podem chegar a 11 mil metros, dificultam as pesquisas. A maior parte da pesquisa, tanto no Brasil quanto no mundo, é focada nas regiões próximas à costa, por serem mais baratas, por ter mais fácil acesso, uma logística melhor. Então, ainda há muito o que conhecer nas regiões mais afastadas, como, por exemplo, essa região, esse novo ecossistema, que foi recém-descoberto, recém-descrito. O investimento em ciência para o oceano é muito pouco, cerca de 2% do investimento em ciência é para o oceano. Então, há uma lacuna, e justamente representa 70% do globo terrestre. Então, temos uma lacuna muito grande a ser investida, a ser descoberta. Outro fator que gera a falta de incentivos para estudos científicos é que a maior parte do oceano é composta por águas internacionais, isto é, não pertencem a nenhum país, e onde os ecossistemas sofrem mais riscos. Uma das alternativas que a gente vem estudando é trabalhar junto com as Nações Unidas, com a Unesco, para a criação de uma reserva da biosfera marinha, a primeira reserva da biosfera marinha brasileira ao longo da cadeia Vitória Trindade. Os resultados do estudo na cadeia Vitória Trindade surpreenderam os cientistas. Primeiro, uma grande diversidade de peixe que nunca foi reportada para a região. Até 90% de toda a biodiversidade marinha ali, e da diversidade de peixes que nós encontramos, eram novos registros, nunca haviam sido registrados ali para os montes submarinos. Encontramos com isso duas novas espécies de peixe, e também encontramos esses ambientes maravilhosos, esses oásis marinhos no meio do oceano aberto, que abrigavam essa enorme diversidade, uma enorme biomassa de peixe. Embora tenham sido recém-descobertas, as colinas coralinas já sofrem pressões por atividades humanas, sobretudo a pesca descontrolada e a mineração dos topos dos montes para a produção de fertilizantes. Os dados da pesquisa vão ajudar a traçar planos de proteção. Nós somos um país marinho também, mais de 8 mil quilômetros de costa, então nós também temos que voltar, nos voltar para o mar, nos voltar para o oceano, para entender até as nossas origens. Então, a conservação e uso sustentável de ambientes de grande importância ecológica e econômica como esses, devem sim ganhar destaque no Brasil, como tem ganhado no resto do mundo. E precisam ser prioridade no país, nos planos de governo, dos nossos tomadores de decisão. Por hoje é só. A gente se encontra no próximo Repórter Eco com mais reportagens por um mundo melhor e mais digno para todos. Até lá! Música Música